Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é, tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios, se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entender o jogo de uma maneira geral, global, ou até para conterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com o Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então, entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí, galera. Eu sou o T. E não importa se eu vou ganhar, o que eu quero é fazer fusão. E bem, meus amigos, eu estou aqui para falar sobre o novo arquétipo de Despia, que lançou na nova coleção de Dawn of Majesty. E esse é um novo arquétipo que vem sendo inserido aí no TCG. E lembrando de toda aquela dinâmica que eu falei nesse vídeo aqui, se você ainda não viu, dá uma olhada. Eu vou apontar para a TV, mas na real eu estou apontando para cá, que é para você ver sobre aquele vídeo que eu falei sobre os decks de novas coleções que a Konami não pode lançar, decks bons. Pois é, esse aqui é mais um deles. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o Despia, que é um deck todo focado em Fusion Summon. E vamos tentar entender um pouco do que o deck faz. É meio como se fossem apresentando o deck, mas não exatamente. É só para falar do deck da nova coleção. O assunto é basicamente esse, então. Vamos lá. E muito bem, meus amigos, então, só para falar uma parada rápida aqui por cima. O Despia é um típico deck de fusão. Como funciona? Bom, a fusão, eu já devo ter feito um vídeo lá no canal antigo, mas que a essa altura não está mais disponível, infelizmente. Talvez eu precise fazer um vídeo novo falando sobre isso, que é justamente sobre a evolução do Fusion Summon. A fusão, ela precisa ser moldada para se adequar aos tempos atuais. Por quê? A fusão é uma das mecânicas mais atrasadas do jogo, afinal de contas, ela é uma das primeiras. Onde você basicamente precisa de uma spell de fusão para ativar, usar os materiais da Mumble Camp e então fazer a fusão de um monstro. Num mundo teoricamente econômico, clássico, digamos assim, você precisa gastar a spell de fusão, dois monstros com materiais no mínimo, e então você faz uma fusão do Twitch Deck. Então basicamente você gasta três cartas para colocar uma na mesa, o que faz você perder matematicamente duas cartas, porque uma permanece na mesa. Então o Despair é um deck clássico nesse sentido. Como eu já falei lá no vídeo, falando sobre a evolução do Fusion Summon, alguns artifícios, alguns artifícios são tomados para contornar todo esse downside, para não deixar a fusão ser um completo lixo, desastroso. E não tão caro assim de se fazer. Quais são os artifícios? Bom, alguns são burlar mecânica. Como que você burla mecânica? Você burla mecânica como o ABC, por exemplo. O ABC, ele faz a fusão do burst, precisa do A, o B e o C para você conseguir fazer ele, só que você não precisa de spell de fusão nenhuma e você bane sem mais nem menos. Através de um sumo inerente, você nem declara efeito algum, através de um sumo inerente você bane os materiais do Grave e faz a fusão do burst. Isso é burlar mecânica. Você está roubando, você não faz a fusão de uma forma clássica. Você burla mecânica para ela ficar mais econômica. É uma forma ótima de se fazer. Outra forma é você colocar efeitos extras na carta de fusão para deixar que a tua fusão, o teu Fusion Sumo saia mais barato. Isso já é praticado desde a época do Yu-Gi-Oh! GX com o Miracle Fusion, por exemplo. Já que, teoricamente, a ideia é você usar os monstros materiais para cair monstro no teu Grave e então você ativa uma spell, que é o Miracle Fusion, que bane os materiais do Grave para poder fazer uma fusão para você. Então, você reutilizou os recursos que você já tinha utilizado antes, né? Você reutilizou o recurso que já está no Grave. Então, com uma spell de fusão, você bane os materiais do Grave e coloca o bicho na mesa. Então, você não perde carta no processo, porque você gastou uma carta, mas ficou um monstro na mesa. Então, matematicamente, você não perdeu carta no processo. Isso é bom, é interessante. Só que, para isso, você já tem que ter jogado e jogado bastante. Outro recurso é você burlar a mecânica, deixando ela mais barata, fazendo, por exemplo, Shadow Fusion. Shadow Fusion é uma polo normal, mas se o cara controla o monstro de este, você usa os materiais do deck. Ou, se o deck foi mais fraco ou você locar completamente ele, você pode usar os materiais do deck e foda-se. Contando que você fica locado no arquétipo, como é o exemplo da Fusion Dash lá do deck de Destiny Hero, por exemplo. O deck de Hero, no geral, você fica locado em Dark Hero, mas você usa o material do deck sem mais nem menos. E você pode continuar combando a partir dali. Então, esses são basicamente os artifícios que a Konami tenta utilizar para deixar a mecânica de fusão mais barata, digamos assim. O Despair, ele é um exemplo clássico. Outra forma também de você deixar a mecânica mais barata é você dar muita vantagem. Como que você dá muita vantagem? Quando você faz o Fusion Soma, os monstros têm que entregar efeito e dar carta para você no processo. O Fluffle faz isso muito bem, onde vários dos monstros, o Pinguim deixa você comprar duas e descartar uma. O Cachorro entra e pega uma carta. O Fluffle Wings, mano, junto com o Toy Vendor é uma vantagem absurda. O Gato, junto com o Coelho, quando cai no Grave, ele entrega e é feito e pega uma carta do Grave para a mão. Esqueci o nome daquele bicho, o Polvo. O Polvo Bebê também faz a mesma coisa. Então, basicamente, é um dos recursos. O Despair, ele usa meio que desse artifício. Ele tem um campo, que é uma spell contínua, então você pode fazer uma fusão todo o turno. E aí, ele tem outro recurso, outro artifício, que é os monstros trigam efeito quando cai no Grave com parte de efeito de carta. Ou quando são banidos do cemitério com parte de efeito de carta, por exemplo. Então, isso faz com que, quando você vai fazer a fusão usando os Despair, você trigga efeito, eles te dão carta no processo, fazendo com que a tua fusão seja mais barata. Mas, basicamente, eles não burlam mecânica, digamos assim. O que, por um lado, é bom, porque você tá jogando com deck raiz. Por outro lado, é ruim pra caralho, porque tem duas coisas muito ruins nisso. Primeiro, você não tem economia de cartas. Por mais que a carta te dê um pouco de vantagem no processo, e o Despair faz, tenta fazer isso o máximo que ele pode. Mas, nunca é tão bom pra poder pagar as coisas que você faz. E outro detalhe é que você precisa de muita carta na Ingame pra poder fazer isso rodar e funcionar direito. Bom, dito isso, com essa breve introdução, tacando o pau no deck. Mas o deck é legal, é dinâmico, é divertido. E a gente vai ver um pouco dele. Pra isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar a transição aqui. E aí, eu vou tirar aqui a minha webcam full. E vou colocar a minha webcam do canto. E aí, a gente consegue vir pra tela do Yu-Gi-Oh Pro. Tá, eu vou colocar a transição de novo. Que droga, não ficou. Beleza, então agora, a partir daqui, a gente vai ver essa decklist que você tá vendo no Yu-Gi-Oh Pro. E, de novo, isso aqui não é uma decklist, tá? Não é uma decklist, eu só coloquei a quantidade de cartas aqui. Mas, não significa que é uma decklist, tá? Beleza? Beleza. Então, assim, eu coloquei aqui as cartas de Déspia. E coloquei as cartas de suporte pra ele. Porque o Déspia, ele tem um problema chatíssimo. E, na verdade, é um problema que, sinceramente, a Konami, ela deveria contornar, cara. Ela deveria criar vergonha na cara e contornar. Porque é, simplesmente, uma falta de vergonha você criar um arquétipo que não consegue sustentar com as próprias pernas. Isso é chatíssimo, chatíssimo. No caso, por exemplo, o Shadol. É inaceitável que você tivesse, há tanto tempo, o Shadol no jogo. Sendo que ele foi feito como um deck que não consegue jogar sozinho. O que eu quero dizer com isso? Tem fusão de vários atributos. E aí, pra fazer a fusão do Shadol, você precisa de um Shadol mais um monte do atributo. Mas, o Shadol não tinha todos os atributos. Como que você ia fazer o Shadol se não fosse usando cartas de outras Linguines? Era impossível. Então, é inaceitável isso. O Déspia, ele precisa de outras cartas pra se apoiar. No caso, eu coloquei aqui, como exemplo, o Shadol. Que são materiais de fusão que você consegue usar. E coloquei os Dogma, que conseguem te dar vantagem de algumas formas. Então, as duas Linguines, eu acho que não conseguem coexistir. Mas, você precisa ter o Déspia e escolhe. Ou Dogma ou Shadol. Eu acho que é isso. Pra poder caber um número mínimo de decks. Senão, não cabe. Então, vamos tentar ver os efeitos das cartas Déspia. A começar com esse aqui, né? O Dramaturge of Déspia. Ele diz o seguinte. Se o Fusion, Syncro, Exceed ou Link é Special, exceto durante o Dama Step. Você pode escolher um efeito de monstro no campo. Ponto e vírgula. Ou seja, é custo. Nega os efeitos até o fim desse turno. Ok. Então, ele entra na mesa. Ele fica lá. E se um monstro desses tipos aqui, né? Syncro, Fusion, Exceed ou Link. Entra na mesa. Você pode escolher um monstro e negar os efeitos. Então, se entra um monstro com efeito de ignição. Por exemplo, o Dramaturge tá na mesa e entra o Nidofiber. O Nidofiber ativa efeito. Porque o cara é dono do turno, tinha Link 1. E você pode ativar o efeito do Dramaturge, tinha Link 2, dano alvo no Fyber. Você vai negar os efeitos dele. E aí, o Fyber não resolve. Então, é legal. É uma interaçãozinha. Então, interessante. Se esse card no campo. Opa. Se esse card, na sua mão, o campo, é usado como material de fusão. E mandado pro cemitério ou banido. Você pode se fechar o sumo a esse card. Beleza. É isso. Então, basicamente, ele não consegue entrar de maneiras tradicionais. A menos que ele esteja no grave. Você usa alguma spell que invoque algum bicho do grave, por exemplo. Mas, ele entra pelo próprio efeito. Se você usa como material de fusão. E ele tá na tua mão. Geralmente, ele vai tá. Ou ele é banido. Enfim. Ele cai no grave. Ou é banido. E aí, ele entra pro special. Beleza. E ele fica na tua mesa. E é uma interação. Pra somar com as interações que você faz. Então, esse aqui é o Dramaturge. Ele é, de longe, um dos melhores monstros do deck. Porque é uma das poucas. Na verdade, a única interação que você tem no turno do oponente. Próximo monstro é o Albert. Não. Aluber. The Jesper of Despair. Eu vou ler esse nome aqui de baixo. Porque o de cima aqui tá desatualizado. Porque é o nome OCG ainda. Esse monstro diz o seguinte. Ele é nível 4. Opa. Ele é nível 4. Como você pode ver. 1800 ataques zero defesa. Se esse card é normal ou special. Você pode adicionar um Branded Spell do deck pra tua mão. Beleza. Efeito de vantagem. Se ele é normal ou special. Você adiciona uma Spell do deck pra tua mão. Do arquétipo. Beleza. Se todo face up. Não. Se um face up. Fuse um monstro que você controla. É destruído por batalha. Ou deixar o campo. Por causa de um efeito do oponente. Enquanto esse card tá no seu grave. Você pode escolher um efeito de um monstro que o seu oponente controla. Ponto e vírgula. Custo. Se puxou suma esse card. E se fizer. Nega o efeito do alvo até o fim desse turno. Então esse efeito aqui é bom cara. Esse efeito é interessante. Essa carta é boa. Então. Uma coisa que dá pra perceber. É que as cartas são boas. Então. Pois é. Só que você vai ver logo mais. Que tem um detalhe horrível. Nesse deck. Que são essas cartas aqui. As cartas roxas. Elas são horríveis. E adivinha. O deck é todo um deck de fusão. Então. Quando você tem um deck que tem efeitos bons. Mas as fusões bostas. Você sabe que tem um claro problema aí. Esse monstro é bom. Porque ele tem dois efeitos excelentes. O primeiro. Quando ele entra. Ele pega uma carta. E te dá vantagem. Essa carta pode ser a carta que vai fazer a fusão pra você. Então. Isso por isso já é muito bom. E se ele tá no grave. E ele vai tá no grave. Porque você vai usar ele ou como link. Ou como material. Pra fusão. Então ele vai tá lá no grave. E aí. Uma das suas fusões morrem. E elas vão morrer. Porque elas não fazem nada. Você pode dar o efeito desse bicho. Ele entra por special. E aí. O monstro que você deu o alvo na mesa. Fica com seus efeitos negados. É até o fim desse turno? É até o fim desse turno. Mas ainda assim. É interessante. Isso pode ser usado como forma proativa no teu turno. Você faz uma fusão. Tem lá um monstro que faz alguma coisa. Você pode simplesmente bater cabeça com teu link. Com a tua fusão. Bate cabeça. Mata ela de propósito. Pra esse monstro voltar. Dar alvo no bicho. E entrar por special. E aí. Quando ele entra e é special. Se ele não tiver dado o efeito dele ainda. Você ainda pode pegar uma spell. Então. Ele nega o efeito do bicho. Entra e pega uma spell. Isso por só. É insano. E aí fica com um efeito negado. Pode ser um apuluso da vida. Na verdade é um apuluso não. Porque é um apuluso que vai negar o cara. Mas. Enfim. Você entendeu. Isso é interessante. Se o cara tiver uma winda. Sei lá. Que te loca. Na verdade não pode se for a winda. Mas enfim. Vocês entenderam né. Mas é um monstro bom. Tem efeito bom. Próximo monstro. Esse aqui ainda tá no ACG. Então vou deixar ele por último. O próximo é esse aqui. Despian of Tragedy. Despian of Tragedy. Beleza. Se esse card é mandado pro cemitério. Ou banido. Por um efeito de carta. Você pode adicionar um Despian monstro deck pra tua mão. Exceto ele mesmo. Então. Beleza. Efeito de vantagem. Como eu disse. É um dos artifícios que a Konami usa. Poder. Fazer com que os monstros te dê vantagem. Quando são usados como material de fusão. Como você pode ver. Esse aqui. Ele não é. Ele não triga efeito de vantagem. Quando é usado como material de fusão. Mas ele entra e te dá um efeito. E ele. Se a tua fusão morre. Ele volta. E te dá uma carta. E se for num turno diferente do que ele usou o efeito. Ele entra e dá o efeito de novo. Pra pegar uma carta. Esse aqui. Se é namado pro cemitério como efeito. Ou banido por um efeito de carta. Ele volta. Quer dizer. Ele dá efeito e adiciona uma carta. Então. São esses os recursos que a Konami tentou usar. Pra esse arquétipo. Não ser tão ruim assim. Porque os materiais se pagam de alguma forma. O outro efeito é o seguinte. Você pode banir. Esse card do teu cemitério. E escolher um Branded Spell Trap no seu grave. Sete no seu campo. Você pode somente usar um Despian efeito por turno. E somente um por turno. Só pode usar um dos dois. Esse outro aqui. Pode usar os dois. Você pode somente usar um efeito por turno. Somente um por turno. Ah tá. Então. Com esse aqui. Você não pode fazer daquele jeito que eu falei. De. Simplesmente. Bater cabeça. É. Voltar. Negar o efeito. E adicionar Spell Trap. Não. Só pode usar um dos dois. Esse aqui é a mesma coisa. Mas. Não importa. Porque. Se você tá no teu turno. Você usa ele com o material de fusão. Ele cai no grave. Beleza. Entrega efeito. Pega. Um monstro do deck pra tua mão. E aí. No outro turno. Você pode dar o efeito dele. Bane. Porque ele vai estar no grave. Você não vai recuperar ele pra tua mão. Mas ele tá no grave. Então você banha ele de lá. Seta uma Spell Trap. E aí. Usa ela. Então. É um monstro bom. Ele é bem bom. É. O Fallen Albas. Né. É um monstro que. Tem alguma interação com. Por exemplo. A Trap Stigmática. É. Ou outra Trap de Dogma que existe. Mas. Eu não sei se usa ele no deck. Beleza. O outro é esse monstro aqui. Né. Que é o. Adbi. Libitum. Of Despia. Durante a main phase. Você pode fazer todo o face up monstro. Atualmente no campo. Ganhar ataque igual o nível. Vezes 100. Até o fim desse turno. Até o turno do oponente. Se esse card é usado com material. Pra um fusion sumo. Da tua mão ou campo. E mandado pro cemitério. Ou banido. Você pode escolher um do seu Despia monstro. Ou um dos seus nível 8. Ou maior fusão. Monstro que tá banido. Ou no teu grave. Exceto ele mesmo. Especha o sumo. Beleza. Então se você usado com material. Ele põe outro bicho na mesa. Então. Além de fazer a fusão. Que você tá fazendo. Usando esse monstro. Ele ainda invoca outra fusão. Pra isso. Você tem que ter. Ele já no mid pro late game. Porque. Você já tem que ter fusão no grave. Senão. Ele não consegue invocar. Beleza. O outro monstro aqui. É o. Albion. Of the Shelded Dragon. Não sei falar isso. Esse card não se torna Fallen Albas. Beleza. Enquanto estiver no campo. Ou no grave. Se esse card tá na tua mão. Ou grave. Você pode mandar um Fallen Albas. Ou um Branded Spell Trap. Da tua mão. Ou deck pro cemitério. Como custo. Esse efeito é absurdo. Diga-se de passagem. Você mandar uma carta da tua inguinha. Do deck pro cemitério. Como custo. Aplique o seguinte efeito. Baseado. No tipo mandado. Se você mandou. É. Da mão. Você faz. Espechou-se uma carta. Você espechou-se uma carta. Se você mandou do deck. Coloca esse card no fundo do deck. E se você colocou. Esse card da tua mão. Compre uma carta. É. Esse efeito é bem bom. Porque você pode simplesmente. Ó. Vamos ler de novo. Se esse card tá na tua mão ou grave. Você pode mandar um Fallen Albas. É. Ou Branded Spell Trap. Do teu aqui pro cemitério. Ponto. Da sua mão ou deck pro cemitério. Ponto. Então. Ele pode estar no teu grave. Ou na tua mão. Na tua mão. Você revela ele. Dá o efeito né. Você revela ele. Dá o efeito. E manda. Uma Spell Trap do deck pro cemitério. Por exemplo. Milou a Spell Trap do deck pro cemitério. Beleza. Como você mostrou. É. Como você milou a carta do deck. Você coloca ele no fundo do deck. E ainda comprou uma carta. Então tipo. Você não perdeu a carta. Você milou uma carta. E essa carta que você milou. Vai entregar efeito. Porque toda. Toda não. Mas algumas. Da Spell Trap. É. Branded. Ou estigmática. Ela tem um outro efeito. Que diz o seguinte. Durante a End Face. Esse card tá no cemitério. Porque foi mandado. É. Pra ativar o efeito de um Fallen Albas. Nesse turno. Você pode setar esse card. E esse bicho. Ele. O nome dele se torna Fallen Albas. Quando tá no campo. Ou no grave. Tá. Então. Só conta se for no grave. Se você colocar ele. Se você. Se ele tá no teu grave. Ou seja. Ele tem que ser usado como material de fusão. Você dá o efeito dele. E aí. Você manda um Spell Trap do deck pro cemitério. Se você faz isso. No grave. Ele é tratado como Fallen Albas. Então. A Spell Trap que você milou. Vai conseguir se setar. Beleza? Beleza. Ó. Deck. Coloque no fundo do deck. Ok. Basicamente. Você troca ele. Se ele não tá na tua mão. É se você. São duas coisas diferentes. Né. Se ele tá na tua mão. Você. A parte vai ser feita. Beleza. Você milou a carta. Mas como ele não é um Fallen Albas. Não foi o Fallen Albas que mandou. Então a trap não vai se setar. Mas você vai comprar uma carta. Se ele tá no grave. Você vai colocar ele no fundo do deck. Você não vai comprar uma carta. Mais a carta que você milou vai se setar. Beleza? São duas coisas diferentes aí. Ok. De monstro é basicamente isso que tem no Archetype Despair. Tem isso aqui. Despair Comedy. Que quando você ativa. Quando o seu oponente ativa um card. E o efeito que escolha. O Face Up Despair. Que você controla. Com o Kef Act. Você pode encartar esse card. Nega o efeito. Ok. Nega o efeito. Se esse card tá no seu grave. Com o Kef Act. Você pode tributar um Fusion Monster. Para te chamar esse card. Ok. Esse monstro não é tão bom. Ele nega uma fusão. Mas não importa muito. Ok. E agora a gente vai para o Spell Traps. Que tem que ser parte boa. Porque são elas que fazem as fusões. O primeiro. É a carta essencial do deck. É a alma do deck. Que é o campo. O campo é o seguinte. Durante a main phase. Você pode Fusion Summa. Nível 8. Ou maior Fusion Monster do seu Shredeck. Então você não pode fazer Winda. Por exemplo. Você pode fazer qualquer fusão. Pode fazer Construct se quiser. Mas você não pode fazer Winda. Porque não é nível 8. Você pode Fusion Summa. Nível 8. Ou maior Fusion Monster do Shredeck. Usando o monstro da tua mão. Ou o campo como material. É uma pole. Normal. Uma pole normal. Se um Face App. Não Fusion. Fair. Ou seja. Se um Face App. Que não é fusão. Fada. Monstro. Que você controla. Deixa o campo. Por uma carta do oponente. Por um efeito de carta. Ou destruído por batalha. Você pode escolher. Um nível 8. Ou maior Fusion. No seu Grave. Spell Summa. Você pode realmente usar. Cada efeito. Uma vez por turno. Então. Se uma fusão tua. Que não é fusão. Na real. Não pode ser fusão. É destruída. Você pode invocar a fusão do Grave. Então. Faz uma pole. E faz isso aí. Ela podia banir do Grave. Mas ela não banir. Ela só é uma pole. Pois é. É. Pois é. É uma pole. Ok. A outra. Essa spell sim. É boa demais. É a Branded Opening. E o nome é bem conveniente. Porque ela é um starter. Ela diz o seguinte. Descarte uma carta. E pegue um Despermonstro do seu deck. Ou adicione para sua mão. Ou se puxa em posição de defesa. Pelo resto do turno. Depois que esse efeito resolve. Você não pode se puxar um monstro do seu deck. Exceto o fio de um monstro. Por que essa carta é insana? Porque ela não descarta como custo. Ela descarta como efeito. O que casa lindamente com os Shadows. E com os próprios Branded. Então. Se você manda esse bicho. Se você ativa essa carta. E descarta isso aqui. Você vai invocar esse do deck. Por exemplo. Invocando esse do deck. É nível 4 menos. Deixa eu ver. Da sua mão. E adicione. Esse bicho suma em posição de defesa. Ele só faz special. Então você pode invocar esse bicho do deck. Ou esse aqui. Fazendo isso. Dando essa carta. Descartando esse bicho. E invocando esse. Os dois vão ter efeito. Esse aqui vai adicionar um monstro. E esse aqui vai adicionar uma spell trap. Você pode pegar o campo. Isso aqui pode pegar o material de fusão. Daí você dá o campo. Usa isso e isso. Com o material de fusão. Para poder fazer qualquer fusão. E aí esse bicho ainda volta. É muito bom. E esse bicho fica no grave. Se a fusão morrer. Ele vai voltar. E no outro turno. Isso aqui dá efeito. Esse banho. Para acertar essa carta de novo. É bem interessante. Essa carta é muito. Muito boa. A outra spell. É Branded in Red. Branded in Red. Que ela faz o seguinte. Escolhe. Um. Despia. Ou Fallen Albas. No teu cemitério. Adicione para a mão. E. Você pode fusão soma nível 8 ou maior. Fusão monstro do Shadek. Por banir. Fusão morteria listado na sua mão. Ou campo. Mas ele não pode atacar. Diretamente nesse turno. Tá. Essa carta. Podia banir do grave né. Mas ela pega o monstro da mão. Para ela usar esse monstro da mão. Esse monstro que você pegou para a mão. E aí você tem que banir o outro do grave. É bom para dar o TK. Mas enfim. Não passa disso. A outra. Essa carta aqui. Que é uma trap né. Que é a Screen of the Branded. Se o Fusão monstro. É mandado para o cemitério. Nesse turno. Pode ser com Nadi. Por exemplo. Basta ser mandado. Não precisa ser. Filho de invocado. E ir mandado para o cemitério. Pode ser com Nadi. Nadi. Milou. O Ash Drago. Foda-se. Você faz isso aqui. Se um Fusão monstro está mandado para o grande nesse turno. Se puxa o sumo. Um dos seus Fusão monstros. Que está banido. Ou no grave. Pode invocar um monstro que está banido no grave. Um monstro de fusão. Beleza. Durante. A gente fez. Esse aqui é outro efeito né. Se ele for mandado para o cemitério. Por causa de um efeito de um Fallen Alves. Você pode acertar ela de volta. Ok. Aí aqui a gente tem outras cartas né. Que está por aqui. Geo de Mastigma. Escolhe nível 8 maior. Fusão monstro que você controla. Esse aqui não importa. É. Tem essa aqui. Fusão monstro do Ashra Deck. Usando o monstro da sua mão. O campo material. Incluindo um dragão. Beleza. Você pode. Além. Banir monstro do seu grave. Como material. Se você usa o Fallen Alves. Como material. Da sua mão. Campo. Ou banindo. Ele mesmo. No teu cemitério. Então. Se você tem esse bicho no grave. Essa carta pode fazer a fusão. Banindo os materiais do grave. Contanto que você bane esse bicho aqui. E ele é um dragão. Tá ligado. Então é interessante. Ela pode ser o Miracle Fusion. Que falta né. Que ela é branded in. Branded in white. Então. Ela é buscável por esse bicho aqui por exemplo. E acertável de volta por esse bicho aqui. É. Pode ser interessante. Pode ser o one off que você usa. Durante End Face. Esse card foi mandado para o cemitério. É. Para ativar efeito de um Fallen Alves. Nesse turno você pode acertar esse card. Então. Esse bicho pode mandar esse aqui. E aí. E na End Face você sete ela de volta. É interessante. A outra. É. Branded in Bond. Special Summon. Fallen Alves. Que está banido. Na tua mão. Ou no teu grave. É isso. Faz o Special Summon. Ela não é quick. O que é estranho. Porque podia ser quick. Para você poder invocar. O Fallen Alves. Que entra por Special. Descarta uma carta. Faz fusão usando o bicho do oponente. Mas tudo bem. E aí. Durante End Face. Ela pode acertar de volta. A outra é essa aqui. Revele um monstro da sua mão. E mande um nível 8. Filme de um monstro com 2500. Ou defesa com o mesmo tipo. Do seu extra deck. Para o grave. Tá. Então você revela um monstro da tua mão. Mande um nível 8. Então você pode revelar esse bicho. Isso aqui. Pode mandar um. Ah. Porque a Lone não pode né. Mas pode mandar uma Construct. Se você quiser. Se você usou o Shadow. Já tem Shadow no grave. Pode mandar um Ash Dragon. É. E aí. Você pode descartar o monstro revelado. E se fizer. Adicione um Fallen Alves. Ou um monstro que especificamente existe Fallen Alves. Do deck para tua mão. Beleza. Durante End Face. Ela pode acertar. Não. Durante End Face. Se um Fusion Monstro é mandado para o seu cemitério nesse turno. Você pode adicionar esse card do grave para a sua mão. Você pode somente usar. Um Jubileus de Efeitos por turno. Somente um por turno. Só pode usar um dos dois por turno. Beleza. Então essa carta pode ser interessante também. Mas ela ainda não é TCG. Então. Como vocês puderam ver. Tem alguns efeitos que são interessantes. São interessantinhos. Mas. Por que que isso é ruim? Porque o que ele faz não é bom. O que que ele faz? Ele faz as fusões. As fusões é um Desp. Mais um Light ou Dark Monstro. Beleza. Durante a Main Phase. Quick Effect. Você pode mudar o ataque de todos os monstros atualmente no campo. Para zero. Até o fim desse turno. Exceto nível 8 ou maior Fusion Monsters. Esse efeito é uma bosta. Ele só muda o ataque. Ele podia mudar o ataque. E negar os efeitos dos monstros que tem zero de ataque. Como os Gorgonik fazem. Ele não faz isso. Ele só muda o ataque. Se o cara for bater nos seus monstros. Durante a Damage Tap. Você pode fazer esse efeito. E mudar todo mundo para zero. Porque como é um efeito que muda. O ataque. Você pode dar durante a Damage. E dependendo do monstro que ele tem na vida. Você não consegue nem negar. Se o monstro negar só o efeito. E não negar ativação. Ele nem consegue negar. E ele perde o monstro de graça. E ele não se atentar a isso. Mas. É um efeito lixo. Ok. Se o face up card. Que você controla. Deixar o campo por causa de uma carta do oponente. Você pode adicionar. Para sua mão. Ou esse peixe sumo. Um Fallen Albus. Ou um Despia Monstro. Do seu deck. E você pode usar o efeito oportuno. Beleza. Então. A premissa desse deck. Não é interagir. É fazer vantagem. E colocar monstros de fusão na mesa. Essa é a premissa do deck. O que. No contexto atual. É uma mecânica que não se aplica nos dias de hoje. Tá. É. Isso que é foda. Isso que é foda. Porque os monstros aqui são bons. As vantagens que eles fazem são boas. Isso é que consegue entregar os bichos de maneira decente. E. Tem sinergia. Entre elas. O que é muito interessante. O problema é. É um deck de fusão. Todo mundo aqui vai fazer fusão. Eles triam com o seu efeito. Quando são usados com material para fusão. Mas as fusões são horríveis. O monstro que é melhorzinho é esse aqui. E o efeito dele é esse. Quando ele morre. Ele pega carta. Beleza. Interessante. É legal. Isso é legal. Ok. Mas ele tinha que interagir. Todos os monstros que ele. Que tá com zero de ataque. Que ele negou os efeitos. Tinha que ficar com o ataque. Com o efeito negado. Não ficam. O que é uma pena. O outro é um monstro gigante aqui. Né. Que. É usado. Três materiais. Que é um Despair. Mais um Light. Mais um Dark. E o efeito dele não tem proporção com isso. Né. Porque durante a main phase. Quick Effect. Você pode escolher um Fusion. Syncro Exceed. É. Ou Link. Monstro que está no grave do oponente. Banna-o. Ou Special Summa no seu campo. Ok. Dependendo de como seja. Esse efeito é até decente. Só que ele é caro. Você pode fazer ele usando isso aqui. Ele é um Light ou Dark. Tá. Tudo bem. Você pode usar essa carta aqui. Porque você pode usar o Fallen Albas. Esse monstro no grave. Ele é tratado como Fallen Albas. Junto com um Light e um Dark. O arquétipo não tem um Light. Só tem Dark. Mas você pode usar os Dogmas. Você pode usar a Shadow. Se estiver no grave. Enfim. Você pode usar de algum artifício. Para poder fazer ele. É. Já que ele precisa necessariamente de um Light também. Esse aqui pode ser um Light ou Dark. Então. Beleza. Todos os Shadows e todos os Despers contam. Esse aqui precisa de um Light e um Dark. Então. Esse efeito até que é interessante. Você pode roubar o Dragun do cara. Você pode roubar a polusa não. Porque a polusa não vai ter ataque. Mas vocês entenderam. Então. Pode ter alguns monstros que você pode roubar do cara. Ele não invoca com efeito negado. É. Então você pode invocar. Ah não. Mas tem monstros que só striga quando são Link invocados. Né. Tipo os Nightmare. É. Pode invocar Kagari. Sei lá. Mas enfim. Quando esse cara destrói o oponente por batalha. Você pode infligir dano no seu oponente igual. O ataque dele. Ok. É. Esse monstro. Não é bom. Como vocês podem ver. Não interage de nenhuma forma. Então. Pois é. Esse outro aqui. É. Assim. Você pode até tirar material do Grave do cara. Mas tem que ser necessariamente esses bichos aqui. Tá ligado. Não é nem uma carta. Se fosse uma carta. Ia ser mais interessante. Mas não é. O outro é esse aqui. Que é o Albion of the Branded Dragon. Ele é feito como um Fallen Albas. Necessariamente mais um Light. Então isso é mais difícil de fazer. Se esse card é Fusion invocado. Você pode. Fusion Summon. Nível 8 ou menor Fusion Monstros Fecha Deck. Exceto ele mesmo. Por banir os materiais listados na sua mão. O campo. E ou Grave. Ok. Se você faz a fusão dele. E ele já entra fazendo uma outra fusão. Banindo os materiais que você usou para fazer ele. Tá ligado. Isso pode ser interessante. Se você faz a fusão usando. O Fallen Albas. Sei lá. Junto com esse bicho aqui. Os dois caem no Grave. E aí você faz esse monstro. Ah. Não pode. Porque nenhum dele é Light. Puta que pariu. Tem que ser com um bicho Light. Mas enfim. Vocês entenderam né. E aí ele mesmo pode fazer o efeito. Banir os bichos do Grave. Os mesmos bichos que você usou para fazer ele. Para fazer uma outra fusão. É. Pode ser interessante. Ok. O outro efeito dele é como se fosse um Ash Dragon né. Que durante a End Fade. Se esse card foi mandado para o cemitério. Nesse turno. E não importa. Não precisa ter sido invocado. Pode ser com o Nadir. Por exemplo. Você pode adicionar para a sua mão. Ou setar um Brand Spell. Diretamente do seu deck. Então é efeito legal. Essa fusão é interessantinha. E a outra é essa aqui. Que é o. Masquerade. The Cryson Glead Dragon. Um Despia mais um Light ou Dark Monstro. Enquanto você controla esse Fusion Invocado Card. Seu oponente deve pagar 600 de vidro. Para ativar cards ou efeitos. Ok. Se você. Se seu oponente controla um ritual. Fusion Syncron. Exceed. Ou Linkmonst. Quick Effect. Você pode despejar o summa. Esse card do seu Grave. Mas banal quando deixar o campo. Então né. Pois é. Então. Como vocês podem ver. Não faz nada. Não faz nada as fusões. Tem alguns defeitos graves. Nesse deck. Com o Shadow. Você consegue fazer legal. Porque você consegue fazer essa fusão. E essa aqui. Que são boas. Tá. E aí. Trigam os Shadows. Essa spell trigam os Shadows também. O que é muito interessante. O melhor Shadows de se usar nesse spot. É o Skumata. Porque o Skumata Mila. Quem você precisa. Então. Você dá essa spell. Esse fusel. Caralho. Essa spell. Plus Skumata. É bom. Porque você dá spell. Descarta o Skumata. Invoca esse bicho. Esse bicho entra. O Skumata entra. E aí. Faz o efeito que você precisa. Porque o Skumata Mila. Carta do deck. Como você não tem monstro. Esse aqui. Esse aqui é Light. Então. Depois que você coloca esse Light na mesa. É interessante. Porque você consegue fazer os outros. Consegue fazer esse aqui. Por exemplo. Consegue fazer Construct. E essa spell aqui. Faz fusão de monstro. Essa spell. Faz fusão de monstro também. Então. Você pode usar esse monstro. Junto com qualquer Branded. Ou Shadol. Para poder fazer. Na verdade. Tem que ser Shadol. Necessariamente. Então. O campo usa esse monstro. Junto com qualquer Shadol. Para poder fazer a Construct. A Construct. Entra e Mila uma carta. E aí. Você Mila o Esquizo. Que pega o Esquizo. Que consegue fazer o Wind no turno do cara. Por exemplo. Então. É interessante. Esse monstro. Ele é o melhor. Porque ele muda o ataque. E ele fica com. E ele é light. Por isso que ele é o melhor. Porque aí. Você conecta as outras fusões. Só por isso. Então. É bem estranho. Porque os monstros de fusão. Não interagem. E a Spell Traps. Que poderiam ser o trunfo do deck. Não interagem também. Porque se você consegue Mila. Uma Spell. Com esse monstro. Pegar na End Phase. E reciclar. Com o próprio efeito das cartas. Por exemplo. Essa aqui. Se interagisse. De alguma forma. Seria bom. Mas. Tipo assim. Ah. Eu não quero fazer que as fusões interajam. Porque eu não quero que os monstros interajam. Então beleza. Beleza. Faz os monstros do jeito que você fez. Exatamente igual. Mas a Spell Traps tem que interagir. E aí você faz. Tipo uma Counter Trap. Uma Trap que. Se você controla uma fusão. Você pode matar um bicho. Ou você pode matar dois. Se você controla um Fallen Alba. Sei lá. Algo nesse sentido. Uma fusão. Que foi feita usando Fallen Alba. Com o material. Você pode matar duas. Ao invés de uma carta só. No campo. Coisa nesse sentido. Mas isso não acontece. Então. Você não interage. As spells. As fusões. São bem mais ou menos. Só. São porretes. E algumas dão uma vantagenzinha. Mas só depois que elas morrem. Então é um deck muito estático. Por isso que ele precisa. Ou do Dogma. Porque aí você interage com o Knight. E com a Punishment. Ou precisa do Shadow. Porque você interage com a Apica. Com a Winda. Fazendo Winda no turno do cara. É por isso. Porque você precisa dela. E aí tem que usar uma das duas só. As duas não dá. Porque senão não cabe tech. E aí a tech você tem que usar. Tem que usar tech de luz. Por exemplo. Tech Dark. Para poder juntar com o que você já tem. Ou seja. É um deck muito estranho. A estrutura dele. Ele não vai fazer nada. Porque ele precisa de muita coisa para jogar. É um deck divertido? É. É um deck de fusão? Legal. Eu consigo usar com o Shadow? Consigo. Então eu já gosto. Porque eu gosto de fusão. E então. É interessante. Eu gosto. É legal. Mas. Nem de longe. Ele é um deck com potencial. Para fazer alguma coisa. Em algum nível. Em algum momento. Claro. Podem vir mais suportes? Podem. Essas fusões novas que vieram. Podem interagir? Pode. Podem vir e interagir? Interagir? Pode. Então. Tem esperança. Mas por enquanto. O deck é bem estranho. E não faz nada. Mas enfim. Por hoje é isso. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Comitou o que achou. Se gostou do vídeo de curso. Se quer ver mais uma dúvida. Sim é claro. Se inscreve. Então é isso aí. Valeu. E até mais.